Olá amigos, hoje quero falar para vocês sobre o ouro na eletrónica. Tem sido utilizado na eletrónica desde os seus primórdios. Tenho aqui uma válvula, algumas eram revestidas a ouro, os seus filamentos internos. Não é o caso desta, que na minha sucata não consegui encontrar nenhuma. Mas foi muito utilizado e ainda é hoje em dia em algumas válvulas. Há quem prefira tecnologia principalmente para amplificadores. Utilizando as válvulas, sempre foi utilizado devido às suas características condutoras. Sendo um dos melhores condutores existentes. E também pela sua resistência à oxidação e ataque de ácidos. É indispensável o seu uso hoje em dia nos computadores. E requerem alta eficiência e boas ligações. Todos estes circuitos integrados têm ouro no seu interior. Todos eles. Aqui um CPU. Todas estas ligações são revestidas a ouro. Banhadas a ouro. Existem também alguns condensadores capacitores de tântalo que utilizam ouro. e paládio e paládio e outros metais nobres. E mais ligações aqui. Todos estes pines são revestidos a ouro. Tornando-se de facto indispensável a sua utilização. Aqui mais alguns. Todos banhados a ouro. E ouro de 24 quilatos. Tudo isto é ouro de 24 quilatos. Portanto, alta qualidade. Normalmente o ouro tem ligas de cobre e prata. Mas estas oxidam mais facilmente. Por isso na eletrónica todo o ouro utilizado é de 24 quilatos. Estou aqui a demonstrar alguns exemplos. Para a próxima vou dizer mais alguns exemplos. Bem amigos até a próxima.